Eu comecei a pensar que quais possíveis jogos seriam interessantes de a gente ver novos remakes, visto aí que Resident Evil 3 Remake foi anunciado e meu Deus, quantos teria por esse jogo? De fato ele é muito bom e não é por menos que seria um grande estardalhaço sucesso mesmo antes de lançar. E eu acredito que os próximos anos, talvez a próxima geração aí, seja a geração de remakes. Pois é, porque remakes é algo que você meio que cria um jogo do zero, mas que você reaproveita a sua história, o sucesso e as coisas que deram certo naquele jogo antigo. Embora sejam jogos que demandem esforços como um jogo novo, ele tem meio que aquela fórmula que já está engatinhado para dar certo, visto que é um jogo que já deu certo no passado. E a Capcom está percebendo isso bem e Final Fantasy VII com a Square Enix também está dando o que falar. Então vamos falar de jogos aqui que provavelmente se fosse anunciado um remake, também seriam, cara, muita gente falando, muita gente esperando e que venderiam horrores de rios de dinheiro. Então se a gente começar o vídeo, não se esquece de deixar o like e comente aqui um jogo que você acha que merecia remake que eu não falei nesse vídeo. E lembrando, meu Instagram está aí na descrição, sigam lá para a gente fazer um sorteio final de ano maroto que vai ser bom. Então bora para o vídeo. Bem, a Konami meio que mudou de rumo, mas que ela vira e mexe e tenta se reaproveitar de suas franquias antigas. Mas e se a Konami resolvesse tomar vergonha na cara e lançar um jogo bem feito, algum remake de Metal Gear? Por mais que Kojima não esteja mais na Konami, ela detém os direitos da franquia. E seria interessante ver. Eu pensei em algo como um remake do próprio Metal Gear lá do MSX, o primeiro. Mas talvez não seria algo tão bom, visto que a Konami teria que refazer basicamente a história completa. Visto que é um jogo que tem uns conceitos de história muito curto. Mas eu acho que seria perfeito ver um remake de Metal Gear Solid para as próximas gerações. E não, eu sei que já tem o Twin Snakes que veio para o Gamecube. Mas eu falo algo realmente refeito caprichado aí depois de anos com gráficos belíssimos. E eu pensei em Metal Gear Solid visto que ele já tem meio que sua história consolidada. Então seria algo que a Konami não conseguiria estragar. Porque não precisaria de grandes modificações assim para criar um remake. E aí daria para fazer apenas com melhorias no gameplay total, no level design e gráficos. E mantendo a boa história de Metal Gear Solid. É um jogo que poderia dar muito certo. Mas, de acordo com os rumos da Konami, eu não sei se ela daria os esforços necessários para tal. Mas seria interessante ver um remake deste game. Também seria interessante ver um remake de Elder Scrolls, talvez? Pois é. Bem, foi anunciado de Elder Scrolls 6. E se fosse sair um remake de outro de Elder Scrolls, com certeza seria depois. Então esse é um daqueles remakes que eu queria ver. Mas, sei lá, daqui uns 6, 8 anos, talvez. Seria interessante o Elder Scrolls Morrowind. É o melhor de Elder Scrolls, ou um dos melhores aí para muitos. Muito melhor até que o Sky, eu diria de passagem. Só que você olha para esse jogo, para esse bichinho, meu amigo. Um joguinho feio. É, esse jogo envelheceu mal, cara. Claro, se você atolar essa bagaça de mods, dá para você tirar um proveito interessante daí. Mas seria muito legal ver um remake por parte da Bethesda, com carinho, né? Nada de cagada, igual falava de 36. Com carinho e gráficos ali de próximas gerações aí. Ou da próxima geração, não sei. Enfim, seria um jogo que seria muito bem-vindo. Porque é um jogo que tem também uma história, uma ambientação. Tudo é incrível, é grandioso desse jogo. E olha que é um jogo antigo. E que, cara, se eu reaproveitasse isso para a nova geração, era algo que daria muito certo. E tem muita gente que não jogou Morrowind, simplesmente porque é um jogo velhinho, caído, caduco. Ali, pelo menos nos seus visuais. Ah, mas eu preciso dizer aqui sobre o Skywind. Que é um jogo que está sendo... É um mod que está refazendo Morrowind dentro de Elder Scrolls V. Então, enquanto eu não tenho esse remake, vale a pena ficar de olho nesse possível mod aí que pode dar bem certo. Eu nem preciso falar o quanto Demon's Souls é um jogo que geral quer ver um remake e não remaster. Eu não gostaria de ver um remake desse jogo com gráficos atuais, jogabilidade atual. Não é um jogo tão antigo e nem envelheceu tão mal, cara. Mas que é um jogo que, quando foi lançado, né? Ele não fez o sucesso estrondoso na sua época. E ele ficou meio que esquecido até o lançamento de Dark Souls, né? E até hoje, se você for perguntar para a maioria dos fãs de Dark Souls Bloodborne, o único jogo da franquia que eles não jogaram foi o Demon's Souls. Simplesmente por não estar tão acessível. Só tem para o PS3, né? Ou para quem tem um computador bom que consiga rodar ele no emulador. Então, não é um jogo acessível para todos ainda. E depois do sucesso de Dark Souls Bloodborne, cara, hoje muita gente iria comprar esse jogo que na época eles nem conheciam, nem faziam ideia de que ele existia. E hoje é uma fama absurda. Então, é óbvio que se lançasse um remake, era rio de dinheiro mole para quem fizesse ele. Provavelmente a Sony, né? E que é algo que eu já falei aqui em outros vídeos até. Mano, se lança um remake de Demon's Souls, é algo que não daria tanto trabalho. E lançasse junto ali com o início de geração do PS5, ajudaria muito nas vendas do console. Pelo menos eu acho que sim. Visto que é um jogo que muita gente com certeza jogaria. Porque todo mundo jogou os três Dark Souls Bloodborne, ama a franquia e não pode jogar o Demon's Souls ainda. E eu sei que tem muita gente assim. Então, é um remake que seria bem estratégico até, do meu ponto de vista, claro. O remake do primeiro Fatal Frame, mano, esse jogo era a fralda geriátrica na certa para jogar isso aqui. E a gente está numa época aqui que é mais difícil Survival Wars fazer muito sucesso, cara. A gente tem, tipo, Outlast e agora os remakes Resident Evil que estão trazendo aquela pegada de volta. Mas muitos Survivors acabam nem dando tão certo assim. São poucos, de fato. E, cara, Fatal Frame, mano, ele meio que revolucionou algumas formas de jogar da sua época. Simplesmente você usava uma câmera para enfrentar seres bizonhos. Se davam medo danado. Você não tinha uma pistolinha sequer. Mas que esse jogo datou e muito. Algo que hoje já não dá tão certo. Que é a tal das câmeras fixas, estilo Resident Evil, que Fatal Frame tinha, por exemplo. E a gameplay mesmo em si. Então, seria muito interessante ver um remake novo com aquele chão rangendo do jogo. aquele jogo quase preto e branco. Mas agora em terceira pessoa, com gráficos refeitos. Mano, seria uma delícia. Esse jogo daria muito certo, eu acho. E seria muito legal ver os novos jogadores que não jogaram naquela época, né? Usando fralda. Que é interessante demais isso. O fato de você usar fralda jogando o jogo. E que o primeiro jogo daria um remake muito delícia. Muito provavelmente certo se souberem fazer aí e resgatar a essência desse jogo. Final Fantasy VI. Calma, eu sei. Tá saindo. Nem saiu ainda, né? Final Fantasy VII. Eu já tô aqui falando de Final Fantasy VI. Mas o fato é que o Final Fantasy VI é considerado por muitos melhor até que Final Fantasy VII. E muitos dizem que ele, graças a ele, Final Fantasy VII tomou a sua forma final ali. E que se tornou mais popular. O Final Fantasy VII é o Final Fantasy mais popular aí. Muito mais popular que o VI, com certeza. Então eu entendo o fato deles terem feito um remake do Final Fantasy VII ao invés do VI, né? Porque, querendo ou não, é popular e vai dar mais gente, mais público, mais dinheiro, mais gente comprando. Mas que a própria Square falou que tem gente interessada lá dentro em fazer um remake do Final Fantasy VI. Então, cara, eu não vejo motivo de não ter depois que o Final Fantasy VII dá certo. Se ele der certo, do jeito que pretendem fazer dar certo, né? É certo ter um Final Fantasy VI remake. Porque, pra mim, é um dos melhores jogos da franquia. Se não o melhor, personagens, histórias, vilão. É incrível o Final Fantasy VI. Quem não jogou ainda, joga o véio aí. Porque vale muito a pena. Então, pra mim, basicamente, o remake de Final Fantasy VI só dependeria do sucesso em que o remake de Final Fantasy VII vier trazer pra eles. Vai ser semelhante a Resident Evil. Saiu o 2 remake aí. Mano, estrondou. Foi sucesso. Todo mundo gostou. Concorre a game do ano aí. E já, né? Anunciaram o 3. Então, o 6 é quase certo dependendo do sucesso do Final Fantasy VII. Hoje eu vou ser o cara da contramão. Todo mundo fala que Chrono Trigger tem que ter remake. Já eu penso ao contrário. Por que não Chrono Cross, velho? Sério, Chrono Cross ali é meio que o sucessor da franquia Chrono. E é um jogo excelente. tão bom quanto o Chrono Trigger. Embora o Chrono Trigger se tornou muito mais consolidado porque ele foi... O Chrono Cross é bom mas o Chrono Trigger ele foi o pioneiro pra ser bom. Poderia dizer assim. Pois é. Muita gente quer um remake de Chrono Trigger e parece que a Square não tá nem um pouco interessada nisso de fato. Mas que um remake de Chrono Cross pra mim seria mais bem-vindo simplesmente pelo fato de que Chrono Cross ele foi um crono em 3D. E como vocês sabem em 3D envelhece mal pra Cacilda. E é isso é Chrono Cross. Chrono Cross é um jogo excelente mas com aqueles gráficos já meio envelhecidos um jogo envelhecido e que eu acho que é muito mais bem-vindo um remake dele né mudando muitas coisas sistemas ali mas que mantendo a história excelente os personagens claro e um gráfico novo seria ótimo cara viria a calhar muito bem e cara por mais que eu goste mais de Chrono Trigger eu acho que um remake entre os dois seria mais bem-vindo de Chrono Cross simplesmente pelo fato dele ter ficado mais datado tá e bem esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça comenta aqui o jogo que vocês gostariam de ver um remake que eu não falei aqui neste vídeo beleza então é isso grande beijo grande abraço beijo no popô e até o próximo vídeo fui como a gente vai 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 Obrigado.